Olá meus amores, tudo bem? Estamos hoje em uma simples aula de Educação Física. A nossa aula de hoje é uma variação da aula anterior. Na aula anterior nós utilizamos uma caixa e uma criança estava bem segura dentro da caixa, não precisava fazer um pouco de esforço. Aqui nessa atividade nós temos um colchonete, pode usar um tapete, uma coberta, uma cobertura que vocês preferirem. Agora a criança vai ter aqui, tendo um equilíbrio a mais, para conseguir se manter nesse carrinho. E novamente nós temos a presença do nosso amigo, Isaac, para o oito de crianças Isaac. Então vamos para a demonstração da atividade. Segura! E assim eles avançam. Gente, uma opção muito. É muito divertido. Divertida nessa atividade. Ok? Então essa é a sugestão da aula de hoje. Beijos e até a próxima aula. Tchau, Isaac! Tchau!